Estamos aqui em Cametá, na comunidade de Cuspiari do Carmo, para acompanhar a famosa pesca do Mapará, numa data especial que marca o início da temporada da pesca desse peixe. A comunidade de Cuspiari fica bem próximo do rio Tocantins. A gente vai aqui na casa de um dos pescadores e a gente vai entender como é que é o início de tudo. A rede, onde vai armar a rede, quem vai levar, quem vai guiar, isso a gente vai saber aqui. Estava explicando que cada comunidade tem que usar uma forma, uma roupa para identificar aquela comunidade. Aqui são mais ou menos uns 40. Dividido em mais ou menos uns 20 barcos. E aí vai começar o arraste de lá para a boca do rio. O que é tão importante essa primeira pesca? É porque ela tem um período de quatro meses que eu até fiz, né? E hoje, com certeza, é o dia da abertura, que em todo lugar no Brasil é a abertura da pesca. Então hoje é o dia que eles vão fazer a captura do pescado que pode dividir com a comunidade do local. Agora está liberada já. Está liberada. A partir de hoje está liberada. E a gente está na beira do Tocantins. Está bem perto do Tocantins. Então vai ser um arraste grande aqui. Não sei quantas toneladas de peixe. Eles disseram que ano passado foram 50 toneladas de peixe. E aí não é só a nossa comunidade que faz a pesca também. Outras comunidades estão fazendo a mesma coisa no primeiro dia da pesca do Mapará. A pesca do Mapará é de muito tempo. É uma cultura aqui no município de Cametá. Cametá é um município conhecido como a terra do Mapará. Terra do Mapará. Então essa atividade vem de muito tempo, né? Aqui mesmo dentro desse rio. Só que não era ainda de uma forma organizada, né? E agora a gente tem uma comunidade toda, né? Já faz uns 20 anos, né? Que fui organizado ali. A associação, né? A gente está saindo aqui e uma coisa muito importante é como o peixe está todo por aqui espalhado. Eles estão a desligar o motor, fechar uma parte do rio e ninguém vai ligar o motor aqui. Todo mundo arrima nas embarcações para justamente não afastar os peixes. Enquanto as embarcações com as redes começam a se posicionar, o resto da comunidade fica esperando por perto, inclusive alguns lá na boca do rio Tocantins. O taleiro, um pescador que é tipo um sonar que fica tocando os peixes com uma vara de bambu, sente o cardume do Mapará e dá o sinal para soltar as redes e começar o cerco ou o borqueio. Tem uns nadadores ali que justamente estão ajustando a rede embaixo do... Então eles nadam até o fundo para ajustar a rede porque muitas vezes tem galho, árduo e pedaços de coisa que trava a rede. Então é isso que eles estão fazendo ali. Não estou só tomando banho não. Eles mergulham mais ou menos uns 10 metros abaixo porque aqui é fundo, esse rio aqui é fundo. E aí eles estão justamente deixando a rede toda aberta para poder fazer o arrasto perfeito e não perder nenhum peixe. Com certeza daqui a pouco a gente já começa a ver uma para pulando aqui que já tem garça pescando aqui, outros pássaros pescando bem no meio. Cardume cercado é o momento de aproximar as redes e juntar os peixes em um só lugar. que cena, cara, que cena. E olha que eu sou daqui mas eu nunca tinha visto isso dessa forma, desse tamanho. Já está fechando o cerco aqui. Daqui a pouco está começando a brotar peixe ali, olha. Ela já está ansiosa e está todo mundo meio que em silêncio e ao mesmo tempo ansioso. A CIDADE NO BRASIL Agora com o borqueio fechado é hora de encher os paneiros de peixe que serão divididos com toda a comunidade. Olha, eu confesso para vocês mas essa foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi aqui na Amazônia. Olha só, a gente está na casa aqui da Eliette do Asilo inclusive eles que comandam essa pescaria junto com a família é uma tradição do pai dele que hoje está esse tamanho que está. E agora está aqui, olha. O paneiro de Mapará o paneiro de Mapará tem vários dos tamanhos aqui pequeno, grande eles estão separando inclusive acho que for tamanho, né Eliette? A gente abre ele para salgar aí com a Zé a gente muqueia ele assim com o tempero dentro O que é o muquear? Assim, assar Ah, entendi. Só na pouca brasa, né? Só na manha Não tempera nem com limão, né? Só sal Tem limão Ah, tem limão também Faz o caldo de limão com sal Olha aí a ticada Está ticando, né? Aham Milavilhoso É hipnótico você fica olhando forte Me explica uma coisa me explica uma coisa você quer entender isso aqui, olha o vareta Para ficar mais forte o peixe Ah, para na hora de virar Olha aí, treino na frente Pode treino O que é esse? A tala? A tala é para ficar mais fácil A tala é para ficar mais fácil na hora de virar Ah, ruim Firme, olha Quando vai dobrar? Aqui, olha Aqui, olha Aí quando vai dobrar Aí já tem com o que? Essa aqui é a tala de Tucumã? Não, de De Miriti De Jupati De Jupati? A gente ia para Cametá já Só que aí Eliane disse que ia assar uma parada que veio da pesca Um avoado rapidão aqui só temperado com sal e vamos comer com limão e farinha E olha só Na brasa Na lenha daqui Eu acho que isso aqui é Ningá É Ningá? É Ningá mesmo? É Ningá que está aqui atrás Que é planta que protege o mangue Protege a floresta E dá Do excesso de água É sem pescado Tem coisa melhor não, né? É o bicho Olha, isso aqui é só o Thiago Só ele Só ele Só ele Tá, destruiu o bichinho Olha aí Mais um E aí, só? Farinha, peixe Limão e pimenta Sabor Sabor inigualável Totalmente diferente Cascado agora Aí quem fala de pichu, né? Uma parada de pichu Não é não Feixe que é de tempo Já tem tempo de guarda Já está velho Aí dizem que é pichu Isso aqui é uma dieta ribeirinha Sabe? Como venderam pra gente Dieta mediterrânea Que é Tem que Seguir pra emagrecer E ser saudável Isso aqui, meu irmão Como é que não é saudável Com uma refeição dessa Com uma vida dessa Inclusive, o pai do Arcilo Ele tem 83 anos E estava lá no meio Da pesca Inclusive, bem no meio Mas literalmente da rede, né? De com um barquinho lá Remando no meio, cara 83 anos E com certeza Essa dieta Espero que vocês tenham gostado Dessa viagem Aproveita e comenta aqui embaixo Que outros lugares da Amazônia Vocês gostariam de ver aqui no canal Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima